Música No dia 1º de outubro, no plenário Coronel Valença, os vereadores discutiram e apreciaram projeto de lei que cria o Programa Municipal de Inclusão Escolar na rede pública de ensino. A matéria de autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil, prevê a realização de uma semana de inclusão dos alunos neurodivergentes, essa que irá acontecer na primeira ou na segunda semana do ano, período de adaptação dos alunos ao ano letivo. A pedido do autor da proposição, ausente na sessão por motivo de saúde, o vereador Pablo Pacheco, do PP, explicou sobre o programa. Aqui no artigo 2º, que fala sobre a semana de inclusão escolar, ele fala também sobre o acolhimento dos alunos neurodivergentes ou neuroatípicos, como o transtorno do espectro da linguagem, o TDL, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, síndrome deturrete, transtorno do espectro autista, síndrome dedal, transtorno, a dispraxia, descalculia, dislexia, enfim, é um programa que ele visa a inclusão. O programa foi aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Para que o projeto vire lei, é necessária a sanção do prefeito municipal, Jorge Possobon. Legenda Adriana Zanotto